Hoje a passagem de som é diferente Nosso público hoje é um cachorro lambendo o saco Pra combinar com dois sacos de seriguela e dois lindicanda Direto da casa do Loude C10 Vamos arrochar a Loude, tudo no ponto aí Bora passar o som, simbola Vamos passar o som na casa do Loude C10 Vai, vai, vai desmonteiro A porrada é segura, a galera vem pra cá Vai, vai, vai desmonteiro Percussão, bateria, neclado e safona A chuiguinha da ria, tirando onda Loude C10 Eu disse Com o reino desmonteiro, que eu quero ouvir Com o reino desmonteiro Olha o metal, olha o metal Eu disse pega no metal Pega no metal Pega, pega Pega no metal Pega no metal Direto da casa do Loude C10 Passando o som Vai trazer a caixa, essa que a putaria vai ser grande Vamos passar o som na casa do Loude C10 Vamos passar o som, simbola Desmonteiro vai tocar Vai, vai, vai desmonteiro A porrada é segura, a piquita vem pra cá Vai, vai, vai desmonteiro É com sambar, bateria, teclado e safona Baixo e guitarrinha, eu quero ouvir Girando onda Ele se toca pisadinha Com o reino desmonteiro Ele se toca pisadinha Com quem, mamãe, com quem? Com o reino desmonteiro Olha o metal do ladrão Ele se pega no metal Olha o que pega no metal O que, o que, o que, o que? Pega no metal Eu disse pega no metal Eu disse pega no metal O reino desmonteiro Vivo, meu pé Direto de cana e dedo, meu senhor Você não vale nada Na, 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 na Você não vale nada Na, 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 na Sucesso no reino desmonteiro Composição não é de jogo inútil Onde serias Esqueça Me tira da sua cabeça E apaga de vez do teu pensamento E mentiras e falsas planessas Já estou por aqui Eu não te aguento Você não presta É página virada pra mim Você não vale nada Nada, 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 na, 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 na Você não vale nada Olha, você não vale nada Você não vale nada Nada, 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 nada Nada Confunda não Rapaz, eu peço Ah Me esqueça Me tira da sua cabeça Me apaga de vez Do teu mensamento De mentiras e falsas promessas Já estou por aqui Eu não te aguento Você não presta É página virada pra mim Você não vale nada Você não vale nada Você não vale nada Nada, 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 nada Você não vale nada Nada, 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 nada Nada O reino de esmanteio O reino do meu camineteio Que rolou de CD Olhando volta Achando Você não vale nada Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos O que vai acontecer O baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos O que vai acontecer Vai dar PT Vai dar Vai dar PT Vai dar PT Vai dar 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 O rei do desmantelou vivo, direto da casa do Lundicebê Só na cachaça do Ciringuela, bora! Lundicebês Foi com um baile muito louco, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Foi com um baile muito louco, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar, PT, vai dar, vai dar, PT, vai dar Sai com o shortinho curtinho, já tá pronta pra sentar Vai dar, PT, vai dar Vai dar, PT, vai dar Senta aqui com teu colinho e começa a quitar Vai dar, PT, vai dar, sinta, neguinha Vai dar, PT, vai dar, vai dar Júnior Batista, bota pra adorar Vai dar, PT, neguinha Vai dar, PT, vai dar, vai dar, vai dar Maranhão, um, cinco, sete Em nome de Lundicebê, já que é o rei do desmantelou vivo, meu velho Foi com um baile muito louco, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Foi com um baile muito louco, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar, PT, vai dar Vai dar, PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Aqui eu posto o peço, posto o médio pra adorar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Aqui é o rei do desmanteiro, meu rei Uau A gente brigou, eu mandei ela embora Os primeiros dias que são foda E bati saudade e a gente só chora Mas esparrei com a amiga dela Então pensa na bicha gostosa Disse que as duas também brigou E ela quer se vingar agora Então joga, então joga Então joga o popô na pirota Então roça, então roça Então roça aqui que o papai gosta Então roça, então roça Então roça aqui que o papai gosta Logo Ô, tô lhe sede Ei, do desmanteiro, não confunda não A gente brigou, eu mandei ela embora Os primeiros dias que são foda E bati saudade e a gente só chora Mas esparrei com a amiga dela Pense aí com a bichona gostosa Disse que as duas também brigou E ela quer se vingar agora Então joga, então joga Então joga o popô na pirota Então roça, então roça Então roça aqui que o papai gosta Então roça, então roça Abraço do meu raios Abraço do meu raios Ei Ela quer se vingar agora Então joga, então joga Ela joga o popô na pirota Então roça, então roça Então roça aqui que o papai gosta Então roça, então roça Então roça aqui que o papai gosta Então roça, então roça Então roça aqui que o papai gosta Abraço, meu parceiro, vem dançar, se divulga O que está acontecendo aqui É o que eu já podia esperar Então aqui agora é igual até mim Cadê o pop e a ceia Calado aí, tô falando com ela Tô esperando esta égua me explicar Então aqui é o cinema com as amigas Mas de lá fora, Motel Canadá Discão 9 na recepção Manda a conta que eu quero pagar A pé noite é 35 conto Olha onde nosso amor veio parar De manhã a sua mala Aqui você devia morar Pra quando falarem de você Eu te sei a mulher que eu amei Bora no Motel Canadá Sucesso do rei Desmantel Queima, batom Que feliz É o que eu já podia esperar Então aqui agora é igual até mim Cadê o pop e a ceia Cadê o pop e a ceia Calado aí, tô falando com ela Tô esperando ela me explicar Então aqui é o cinema com as amigas Mas de lá fora, Motel Canadá Discão 9 na recepção Manda a conta que eu quero pagar A pé noite é 35 conto Olha onde nosso amor veio parar De manhã a sua mala tá lá fora Aqui você devia morar Pra quando falarem de você Eu te sei a mulher que eu amei Bora no Motel Canadá Chora com o rei É que nem calo, deixa de ver até nos pés aí Diz que a mãe me dá recepção Manda a conta que eu quero pagar A pé noite é 35 conto Olha onde nosso amor veio parar De manhã a sua mala tá lá fora Aqui você devia morar Pra quando falarem de você Eu te sei a mulher que eu amei Bora no Motel Canadá Tá sabendo a novidade, papai Ela me perdeu O rei do desmantelho Eu te chamava já nozinho de você No meio da minha galera Só me chamavam de luta Todo mundo sabia Você queria me usar Agora que me perdeu E ligando essa hora Já sei o que aconteceu Minha ex tá bem Só não tá melhor que eu Minha ex tá bem Só não tá melhor que eu Minha ex tá bem Só não tá melhor que eu Minha ex tá bem Só não tá melhor que eu Minha ex tá bem Só não tá melhor que eu Minha ex tá bem A metaleira do latim Sucesso nosso pra você curtir Olha na cara daquela safada Do safado e diz assim Eu te chamava de amorzinho Eu te chamava de amorzinho Te trouxe no meu corpo No meio da minha galera Só me chamavam de louco Todo mundo sabia Você queria me usar Agora que me perdeu E ligando essa hora Já sei o que aconteceu Minha ex tá bem Só não tá melhor que eu Minha ex tá bem Só não tá melhor que eu Minha ex tá bem Só não tá melhor que eu Minha ex tá bem Só não tá melhor que eu Olha que a minha ex tá bem Só não tá melhor que eu Minha ex tá bem Só não tá melhor que eu Minha ex tá bem Só não tá melhor que eu Olha que a minha ex tá bem Só não tá melhor que eu Minha ex tá bem Ao vivo direto da casa Do louco de excelência Minha ex tá bem Minha ex tá bem Minha ex tá bem Só não tá melhor que eu Minha ex tá bem Só não tá melhor que eu Minha ex tá bem Só não tá melhor que eu Minha ex tá bem Só não tá melhor que eu Olha que minha ex tá bem Só não tá melhor que eu Minha ex tá bem Só não tá melhor que eu Suamusica.com Abraço do amigo Pago Bora aí, AD Bora botar as catioras pra pampar lá no CD FDS chegou com o reino de espantelo Vamos beber caixa e mamar em bico de peito FDS chegou com o reino de espantelo Bora beber caixa e mamar em bico de peito Olha os peitos embalançando Olha os peitos embalançando Olha os peitos embalançando Olha os peitos embalançando Quando o médio cráfito fala Eu não vou toquei Bora Júlio e Matosu Bora botar as bichinhas pra pampar O reino de espantelo ao vivo Eu terminei o namoro e voltei as atividades Já coloquei solteiro nos dados do WhatsApp Avisei pra mim, cala, cala, cala da faculdade Já sei de ser bonzinho, agora eu vou fazer ruidade FDS chegou com o reino de espantelo FDS chegou com o reino de espantelo Vamos beber caixa e mamar em bico de peito Olha os peitos embalançando O rio do CD Quando o médio grave Olha os peitos embalançando Quando o médio grave Olha o pare e não vai tocando Olha os peitos embalançando Olha os peitos embalançando Trazer a cachaça, o desmantelo tá tocando Mas quando, quando perde o grave no paredão vai tocando Mas eu terminei o namoro, pontei as atividades Já coloquei solteiro no status do WhatsApp Avisei pra minha galera lá da faculdade Cansei de ser bonzinho, agora eu vou fazer FDS chegou com o reino de espantelo FDS chegou com o reino de espantelo Um fora, bebê cachaça e mamar no pico dos peitos Olha os peitos em balação 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 Quando, quando perde o grave no paredão vai tocando Mamãe, papai pode ficar com raiva Traquei a faculdade e me formei na barra Mamãe, papai pode ficar com raiva Traquei a faculdade e me formei na barra Faço mais de quatro anos nos estrelos O sonho de mamãe me formar em direita Papai apostou, todas assistem Mas todo ano eu tirava o zero sim Faço mais de quatro anos nos estrelos O sonho de mamãe me formar em direita Papai apostou, todas assistem Mas todo ano eu tirava o zero sim Eles me abraçam pensando que eu tava estudando Eu com as americanas, mamãe te farreando Olha mamãe, papai pode ficar com raiva Traquei a faculdade e me formei na barra Mamãe, papai pode ficar com raiva Traquei a faculdade e me formei na barra Mamãe, papai pode ficar com raiva Traquei a faculdade e me formei na barra Mamãe, papai pode ficar com raiva Traquei a faculdade e me formei na barra Passei mais de quatro anos nos estrelos O sonho de mamãe me formar em direita Papai apostou, todas assistem Mas todo ano eu tirava o zero sim Passei mais de quatro anos nos estrelos O sonho de mamãe me formar em direita Papai apostou, todas as fichas em mim Mas todo ano eu tirava o zero sim Eles no Brasil pensando que eu tava estudando Eu com as americanas, mamãe te farreando Mamãe, papai pode ficar com raiva Traquei a faculdade e me formei na barra Mamãe, papai pode ficar com raiva Traquei a faculdade e me formei na barra Mamãe, papai pode ficar com raiva Traquei a faculdade e me formei na barra Mamãe, papai pode ficar com raiva Traquei a faculdade e me formei na barra Em nome de Londres e Cedes, o rei do desmatelo Abraço meu parceiro Jefferson Salviano PT, pertence o divulga, tamo junto, meu irmão Eu sou desmatelado Aqui é o rei do desmatelo Ao vivo direto de Canindé Na casa do meu copado e Londres e Cedes Já chamei o garçom pra abastecer a mesa E a mulherada toma banho de cerveja 50 tô de cinza E hoje vai rolar com rei do desmatelo Hoje o bicho vai pegar Com rei do desmatelo Hoje o bicho vai pegar Rei do desmatelo Já chamei o garçom pra abastecer a mesa E a mulherada toma banho de cerveja 50 tô de cinza E hoje vai rolar com rei do desmatelo Hoje o bicho vai pegar Correndo desmatelo Hoje o bicho vai pegar Eu sou desmatelo Bora de hora da Cedes Aqui é o rei do desmatelo Ao vivo pra você curtir Bora dessa porra Eu chamei o garçom pra abastecer a mesa E a mulherada toma banho de cerveja 50 tô de cinza E hoje vai rolar com rei do desmatelo Hoje o bicho vai pegar Correndo desmatelo Hoje o bicho vai pegar Eu sou desmatelo Caminhão, posto, pessoa Olha então, Roberto Filho Tá com o rei do desmatelo Rola, chamei Uhul Caminhão, TT, moto Traz a cachaça Oh, desmatelo Pro, 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 pro... Flow de Cedillas Não dava mais, não dava mais Passem pai de família, papar de criança Faltei a cerveja na televisão Sem poder beber Nada de beber A abstinência, nada de conforto Desencanado da varra, tapa quase louco Amigos brigavam, ela já tentia Eu era prisioneiro de noite e de dia De uma hora pra outra, eu me rebotei A mulher me deu as coisas, eu sou meu hoje Por isso eu virei, por isso eu virei Pró, pró, pró de tudo, pró de tudo Gostou de santa, elas adoram vagabundo Pró, 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 pró Elas tão gostas de santinho, elas adoram vagabundo Pró, 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 pró Elas tão gostas de santinho, elas adoram vagabundo Pró, 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 pró Elas tão gostas de santinho, elas adoram vagabundo Fora meu parceiro é o Tomeu de Cascavel Onde não era em CDs Não dava mais, não dava mais Mas cê pai de família, babá de criança Sobia cerveja na televisão, sem cura e bebê Nada de bebê, na pertinência Nada de conforto Desenganado da varra, tava quase um louco Onde não brinava, ela caia em dia Eu era prisioneiro de noite e de dia De uma hora pra outra, eu me rebotei A mulher me deu as coisas, eu sou meu hoje Por isso eu virei, por isso eu virei Pró, 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 pró Faredão, bons amigos! Bora, louco, senhor! Esse é o de Fortaleza pra Canidé, pra gravar CD aqui no Lourdes, mas acabamos ficando bebo Toma uma, né, Lourdes? Vamos encerrar esse negócio Ué, 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 ué Ué, 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 ué Ué, 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 ué Ué, 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 ué Eu tava na esquina, mas vi uma seminha E se eu nunca tô no carro, não havia pedainha Era a fatinha, ela pedia, ela pedia Quando tava o homem com o alarme disparou Ué, 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 ué Ué, 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 ué Os carregue dos galhos, acabou o negócio no O roça, roça, pega, pega, toma, toma Carizinho, carizinho, dá carinho, vem carinho Tava no pepão, alarme, alarme, ó Uu, 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 uu Poxa, pocidão Uu, 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 uu Uu, 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 uu Eu tava na esquina, paguei uma ceninha De cima do capô, do carro, da minha gatinha Era a patinha, a patinha, a lavidinha, a lavidinha Foi quando tava no pepão, alarme, disse Uu, 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 uu Uu, 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 uu Vem, 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 vem Ô, parceiro da macumba, parceiro da macumba Pegou outro livro, pegou outro livro Vai, vai, sacou para mesmo, para o que tiver Iludida, segura essa doida Corta nela, camisa de força E não deixa ela escapar Pega, 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 pega doida 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 Ei, Luiz Pantelo! Lava jato, papo, águas e cascavel Lundicebias Ela tá dizendo por aí que eu sou louco por ela Fica enchendo a cara, chorando por ela Se bebe é porque gosto e porque sou feliz Fica espalhando por aí que perdi ela em namoro Vivo toda noite se acabando no choro Perdeu o juízo, não sabe o que eu fiz Iludida, segura essa doida Corta nela, camisa de força Iludida, segura essa doida Corta nela, camisa de força E não deixa ela escapar Pega, 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 pega doida Pega, 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 pega doida Pega, 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 pega doida Ele chega mesmo em casa e não te procura Me dê papai, me dê papai Vem fazer amor comigo, deixa esse pedão pra lá Me dê papai, me dê papai Me dê mamãe Se ele não quer mais mamãe, pode dar, pode trazer pra cá Pode trazer pro papai Onde se fez? Ele chega mesmo em casa e não te procura mais Me dê papai, me dê papai Vem fazer amor comigo, deixa esse pedão pra lá Me dê papai, me dê papai Só vivi na bagaceira e você correndo atrás Me dê papai, me dê papai Enquanto ele não dá conta eu tô aqui querendo mais Me dê papai, me dê papai Se ele não dá carinho, nem te dá atenção Então deixa pra mim que o papai tá à disposição Se ele não dá carinho, nem te dá atenção Então deixa pra mim que o papai tá à disposição Ele chega mesmo em casa e não te procura mais Me dê papai, me dê papai Vem fazer amor comigo, deixa esse pedão pra lá Me dê papai, me dê papai Só vivi na bagaceira e você correndo atrás Me dê papai, me dê papai Enquanto ele não dá conta eu tô aqui querendo é mais Me dê papai, me dê papai Ele chega mesmo em casa e não te procura mais Me dê papai, me dê papai Vem fazer amor comigo, deixa esse pedão pra lá Me dê papai, me dê papai Só vivi na bagaceira e você correndo atrás Me dê papai, me dê papai Enquanto ele não dá conta eu tô aqui querendo é mais Me dê papai, me dê papai Se ele não dá carinho, nem te dá atenção Então deixa pra mim que o papai tá à disposição Se ele não dá carinho, nem te dá atenção Então deixa pra mim que o papai tá à disposição Ele chega mesmo em casa e não te procura mais Me dê papai, me dê papai Vem fazer amor comigo, deixa esse pedão pra lá Me dê papai, me dê papai Só vivi na bagaceira e você correndo atrás Me dê papai, me dê papai Enquanto ele não dá conta eu tô aqui querendo é mais Me dê papai, me dê papai Me dê papai, me dê papai Me dê papaiром de cana também Me dê Me dê essa aquí e esse pingüela aí Me dê esse limão Bora tomar um O rei do desparteiro, meu bem!